Música Bom gente, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês. E para começar eu trouxe um vídeo que eu vou compartilhar e depois a gente segue a apresentação rapidamente, tá bom? Então vamos lá. So you hear a lot of talk these days about the quantified self-revolution. Everything is being tracked. We have metrics for everything. We're extending sensors into everything and all of a sudden creating an influx of data. So everything is tracked online. Now everything is tracked in our body. We live in a world in which human beings have been reduced, have been turned into algorithmic cascades of data. And most people are terrified of this notion of infinite tracking. But I think the quantified self-revolution potentially can reveal us to ourselves. It can become the ultimate mirror. Because you know what happens with those algorithmic cascades? These observers, human beings, will now be able to see themselves as structures, as patterns amidst the data. We'll be able to take data set of millions of people measuring millions of metrics of data and find patterns and find spaces of interconnection and find emergent self-organization that is occurring on these meta-patterns and then these different scales. We'll get what Stephen Johnson calls the long view. We'll get the equivalent of the microscope or the telescope for units of information, for data sets. Who knows what we might learn about ourselves? How might we be able to take that data and use those insights to feed them back into us, right? Creating that effective moment of ontological design where that information acts as feedback that further changes how we act and changes how we optimize the world and society. The Quantified Self Revolution is an upgrade for this operating system, this man-machine operating system. It's the human version 2.0. That's Quantified Self. Ser Humano 2.0. Bom, ser humano 2.0. Quem gostou desse conceito, aplaude comigo aqui, por favor. Vou dar um pouco de energia aqui para o palco. Valeu, gente. Bom, o vídeo está falando, basicamente, de que tudo hoje é quantificável, que a gente começa a entrar num processo onde a gente tem uma capacidade de coleta de dados em cima de um ambiente cada vez mais digital e isso começa a shapear um novo indivíduo. Um indivíduo que começa a utilizar esses dados, inclusive, de maneira que interfira na maneira como ele interage, se comporta no universo que está a seu redor. E isso, quem sabe, num futuro muito próximo, a gente vai chamando de ser humano 2.0. Mas, independente de quem embarca, mais ou menos, nessa viagem, o meu ponto aqui, quando eu trago esse vídeo para vocês, ele é muito simples e muito objetivo. Não dependam mais apenas dos tradicionais dados demográficos para conhecer o seu consumidor. Hoje, o nosso consumidor, todos nós, somos cada vez mais determinados a partir do nosso comportamento. Ou seja, o comportamento das pessoas é que revela quem realmente elas são. E, como a gente está vendo nessas palestras, na palestra anterior, enfim, o tempo inteiro, quando a gente fala em dados, ser capaz de perceber essas nuances no comportamento hoje é chave do sucesso quando a gente quer conhecer melhor o nosso consumidor. E isso é cada vez mais possível. E vai ser cada vez mais possível à medida que as tecnologias avancem. Trazendo um pouco dessa lógica para o universo do marketing, da publicidade, eu vou recorrer aqui ao dilema do Henry Ford, que falava em outras palavras, que ele sabia que 50% do investimento dele em publicidade estava indo para o ralo. Ele só não sabia naquele momento, naquela época, qual era esse 50%. E a boa notícia é que agora a gente é capaz de identificar esse 50% e evitar que isso aconteça, sendo efetivamente muito mais eficiente nas nossas iniciativas e nas nossas comunicações. dentro dessa perspectiva, dentro dessa perspectiva, conhecer o nosso consumidor, o comportamento dele de maneira muito mais precisa, muito mais aguda, através desse universo de dados ou do Big Data que está à nossa disposição, traz para a gente uma capacidade única de ser muito mais eficiente na comunicação que a gente faz e, com isso, ser eficiente em todas as etapas do funil de comunicação. não importa se ele é mais ou menos linear, o fato é que a gente consegue ser efetivo em qualquer momento que a gente queira se comunicar com o nosso consumidor. E isso, efetivamente, se traduz em resultado. A gente está falando em reduzir drasticamente a dispersão de uma mensagem, a gente está falando em efetivamente atingir o consumidor da maneira correta, ressoar com uma comunicação que faça sentido para ele, que seja relevante para ele e, ao final, com isso, a gente possa proporcionar um resultado muito maior com investimentos de maior qualidade e, efetivamente, mais vendas que é o que a gente pretende. A TAIL, só para dar uma dimensão para vocês em como que a gente atua nesse universo, ela é uma DMP. Como a gente está falando aqui, esse acrônimo, que vem de Data Management Platform, ele, eu gosto de simplificar como uma plataforma de dados que trata dados, uma plataforma de inteligência de dados e que está à disposição para jogar a favor de qualquer negócio. talvez alguns negócios a utilizem de maneira mais ampla, outros em pílulas, mas o fato é que ela tem um potencial incrível para interferir no poteirinho do negócio de vocês. E uma dimensão da TAIL é que a gente hoje está presente em todo o continente, alcançando mais de 400 milhões de perfis que a gente é capaz de observar o comportamento dos nossos algoritmos e com isso classificar automaticamente esses perfis em diversos segmentos, em diversos tipos de classificações que a gente pode com isso identificar melhor as preferências e os interesses daquele indivíduo no momento. Tudo isso de forma anônima, sem interferir na privacidade dessas pessoas. E cada vez mais fazendo valer de fontes de dados diversas. A gente está falando de um comportamento de navegação, por exemplo, na web, de uso de aplicativos e cada vez mais a gente está indo para um ambiente físico conectável onde a gente consegue coletar dados e comportamento de uma pessoa transitando de um estabelecimento ou de um local para o outro. Tudo isso é possível cada vez mais de quantificar, medir e usar como insumo de dados para a gente conhecer mais o comportamento do nosso consumidor. E já que o tema é DMP e a ideia aqui é falar um pouco mais para vocês como isso funciona, eu tentei trazer num slide bem fácil, bem simples, um olhar inicial de como toda essa dinâmica funciona na prática. E a rigor, acho que um bom começo é ter em mente que a DMP ela traz, acima de tudo para os gestores insights sobre os seus consumidores, sobre as pessoas com as quais o seu negócio está interagindo, está se relacionando e efetivamente permite que isso extrapole o universo dos insights e possa efetivamente ser utilizado para que você impacte de maneira única esse consumidor. Na lógica do marketing direto isso é bastante intuitivo, a gente tem o histórico de trabalhar com mala direta, há milênios atrás, o email marketing que continua sendo uma ferramenta com eficiência talvez um pouco menor, mas agora a gente está falando que é possível utilizar essa inteligência de dados em qualquer formato, em qualquer meio, num ambiente que é cada vez mais multimídia, onde a gente está consumindo essas mídias em diferentes devices simultaneamente e isso passa a ser possível. Você deixa de ficar restrito a formatos obsoletos e torna a experiência e cerca o consumidor de maneira muito mais efetiva. e tudo isso começa num projeto do MP identificando quais são as fontes de dados mais adequadas para se trabalhar num determinado projeto de uma determinada marca. Não importa se a gente está falando de um anunciante, de um veículo de comunicação, de uma agência, enfim, o fato é que identificar bem as fontes disponíveis é o ponto de partida. E essas fontes podem ser facilmente agrupadas. existem aquelas fontes de dados que a gente chama de first party data, que são os dados proprietários de uma marca, por exemplo, o comportamento de navegação no seu próprio website, a maneira como as pessoas interagem com o seu aplicativo, os próprios dados do seu CRM, por exemplo, ou os dados de campanha que você está rodando em diversos canais e formatos, tudo isso são ótimos exemplos de dados que são proprietários e que você pode facilmente conectar a uma DMP. Mas também tem os dados que a gente chama de dados third party. esses dados third party são aqueles dados que estão vindo de terceiros, provedores, enfim, empresas que estão disponibilizando dados próprios para que possam ser enriquecidos no projeto de uma marca. E esses dados muitas vezes são determinantes. Por exemplo, o dado comportamental que eu mencionei, como as pessoas navegam e com isso a gente conseguir classificá-las de maneira, ainda que por inferência, ainda que em modelagem estatística, de maneira probabilística, como o Rodrigo falou, mas ainda assim de maneira bastante eficiente e que possa enriquecer um projeto com esse tipo de informação. Dados de score de crédito, dos birôs de crédito, enfim, existe um universo grande e cada vez maior de provedores que estão entrando nesse jogo para tornar esse enriquecimento possível. E uma vez que essas fontes de dados são determinadas, a gente vai para a segunda etapa, que é a clusterização. Porque a gente está falando aqui de dado, mas a DMP tem um papel muito claro nessa história. É transformar dados em perfis. Em perfis que possam ser agrupados num contingente, num grupo de indivíduos, ainda que anônimos, ainda que a gente não esteja envolvendo nenhum dado declarado, somente dados inferidos, eventualmente, mas que ainda assim possam ser agrupados por afinidade, por similaridade, e com isso esses clusters representam formas de segmentação extremamente eficientes da maneira como vocês vão passar a abordar esses indivíduos. Vocês passam a ter grupos bastante claros, onde você tem nitidez, tem clareza sobre como essas pessoas se comportam, como elas percebem a sua oferta, o seu produto, e o que elas preferem naquele momento. Até porque o momento é real time e a gente está cada vez mais em um ambiente instantâneo. Então, isso faz parte dessa ciência de clusterização numa dinâmica bastante instantânea de real time. Bom, mas alguns vão me dizer ah, eu entendo esse conceito, a clusterização, inclusive eu, no meu e-commerce aqui, estou cansado de fazer um tal de retarget, onde eu marco as pessoas que afinal são clusters associados a alguém que está ali saindo, escapando no final do meu funil de conversão antes de comprar alguma coisa. Eu pego esse cluster e tento achar ele no universo da internet de alguma maneira para trazer de volta. Isso é extremamente eficiente. Mas, puxa vida, esse cluster em geral é tão pequeno, meu e-commerce às vezes não tem um volume de pessoas que isso faça tanta diferença. Elas valem muito, mas é difícil de encontrá-las. E como é que a gente escala esse jogo? Como é que a gente consegue multiplicar ou amplificar essa clusterização quando ela está baseada em um universo muito pequeno de dados? Bom, para explicar isso e explicar o conceito do que eu chamo de look-alike, ou o que o mercado chama de look-alike modeling, eu pedi ajuda aqui ao Bradley Scott. Então, vocês imaginem que, por hipótese, o nosso target é o Bradley Scott. e a gente entende que, puxa, seria muito difícil alcançá-lo de alguma maneira para o nosso propósito, seja ele qual for. Então, que tal se a gente pudesse rapidamente, através de algoritmos extremamente inteligentes, encontrar look-alikes do Bradley Scott? Aqueles similares que podem quase ser o Bradley Scott, aquele tipo do Bradley Scott. olha, é o Bradley Scott? Não vou mentir para o senhor, não é. Mas, é quase isso, dá para contar uma boa história. É por aí o modelo de look-alike. Mas os algoritmos, eles têm que ser suficientemente inteligentes também, para que a DMP não te entregue um look-alike desse tipo aqui. Aí, fica complicado, aí o tiro sai pela culatra. Então, a brincadeira toda de clusterização, ela tem suas armadilhas e a tecnologia também joga a seu favor para que você possa ter escala, que você possa ter alcance dentro da qualificação que você quer perseguir aquele indivíduo, aquele perfil com o qual você quer se comunicar. E, finalmente, num olhar de funil, a gente tem várias etapas dessa comunicação. Talvez, se num primeiro momento a gente tem um olhar inicial, quando a gente está pensando em vendas, em conversão, já no famoso retargeting, a gente está falando também de outras tantas etapas ali, onde a comunicação pode ser muito mais eficiente à medida que você possa enriquecer esses perfis que você está impactando e conhecê-los previamente para que a comunicação seja mais direcionada. Numa etapa de prospecção, onde você está buscando pessoas para despejar no seu funil, para tomar conhecimento da sua oferta, você pode, agora, condicionar isso 100% a um target específico que você queira direcionar aquele produto, aquela sua oferta de valor. Você pode, no momento que você está se relacionando com esse indivíduo, apresentar um conteúdo bastante específico conforme o perfil que ele se apresenta. e quando eu falo de perfil, que fique super claro, a gente está falando de perfis de pessoas anônimas, que não necessariamente estão se apresentando e se identificando para vocês no site de vocês. Quantos desses indivíduos que visitam o seu site todos os dias, quantos desses caras são anônimos, não se cadastram, não se identificam e vocês não têm a menor ideia de com quem vocês estão falando? Vocês passam a saber que perfil é esse e o que pode ser relevante para atrair esse perfil a se relacionar com você, se identificar e dali por diante estabelecer uma relação que gere frutos e possa ser convertida em venda. E é disso que eu estou falando que uma DMP pode interferir no negócio de vocês também. E finalmente, o last mile da história toda que é fidelizar. Até outro dia a gente estava falando que fidelização se resumia a mandar e-mail marketing para essas pessoas com algum tipo de ação de relacionamento. A gente está falando aqui que agora essas ações de fidelização baseadas em um banco de dados CRM elas podem ser embarcadas em uma DMP e permitir que esses indivíduos no registro de vocês no CRM de vocês possam ser impactados através de um vídeo através de um banner em qualquer outro formato que seja mais interessante. E é disso que a gente hoje numa perspectiva de DMP num olhar de DMP aplicada para a publicidade a gente tem de maneira bastante simples e clara a sua aplicação. Então, para deixar vocês aqui com os takeaways aqui as vantagens de uma DMP acho que um primeiro ponto é a gente ser capaz de organizar massivamente esse fluxo de dados que cada vez mais vai se multiplicando em termos de possibilidades ser capaz com isso de reduzir drasticamente a nossa possibilidade de dispersar uma comunicação ou seja, direcionar no target aquilo que você realmente quer impactar passar a ser visível aquilo que antigamente você não enxergava você passa a saber que o perfil é esse que está acessando o seu site mesmo que ele não se logue que ele não se identifique e finalmente impactar projeto a projeto KPI a KPI de maneira bastante específica a TaylorMade os indicadores de sucesso do seu negócio. Então, aqui eu deixo as minhas provocações e explicações de DMP para a gente debater. Obrigado, Cristiano. Valeu. Obrigado, gente. Quando a gente fala de DMP a gente a gente pensa logo em mídia programática a DMP é a base para você trabalhar com mídia programática e a gente também conversou durante as apresentações o ponto que o Cristiano falou no final começar a ação ou a comunicação com esse cliente já sabendo quem ele é ou tendo o maior número possível de informações dele e muitas vezes esse cliente não está logado no site para a gente saber. E para conversar um pouquinho sobre o uso da DMP e de novo a gente parte do princípio que DMP é mídia programática que é quem vai abastecer as minhas ferramentas as minhas DSPs para fazer compra de mídia programática. Eu quero chamar o Pedro Reis para conversar o Pedro ele é um dos co-CEO e fundadores da FBIS eu preciso fazer um disclaimer aqui tem muita gente que me dá os créditos em tecnologia por causa de muita coisa que a gente fez na Netshoes mas na verdade foi o Pedro ele que me ensinou então o crédito é dele. Pedro, obrigado. Obrigado Nasser obrigado pela mentira. Bom, primeiro obrigado de verdade pelo convite Nasser o evento está inacreditável parabéns de verdade. Nasser me enganou ele falou que ia perguntar assim mas dados e segmentação serve só para a mídia? E aí eu entrava para dar minha resposta então vou fingir que ele perguntou isso e vou continuar a partir daí. Então acho que a primeira coisa o que eu penso é que dados dados é um assunto maior do que segmentação dados servem para muito mais coisas do que segmentação e dados é um assunto muito maior que mídia também mídia é um dos componentes mas dados é um assunto menor do que estratégia então a gente está aqui no negócio de fazer negócios a gente aqui é marqueteiro é fazedor de negócio é artista o nosso negócio é mudar comportamento de pessoas o que a gente tem que fazer com o nosso trabalho é fazer uma pessoa que pensava A pensar B uma pessoa que não ia comprar começar a comprar uma pessoa que quer comprar 10 comprar 20 é para isso que a gente pensa estratégias é para isso que a gente executa campanhas e os dados tem que ajudar a gente a executar isso então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o nosso assunto tem a ver com pessoas se você quer mudar um comportamento quem tem um comportamento é uma pessoa e você tem que pensar qual é o comportamento dessa pessoa que você quer mudar para isso você vai fazer um conjunto de estratégias um conjunto de estratégias que permita que você altere ou tente impactar os comportamentos dessas pessoas que você está querendo mexer essas suas estratégias você vai executar num monte de canais nos seus sites aplicativos na sua mídia no seu e-mail seja lá o que for nas suas lojas e para executar isso você vai usar um monte de segmentações e é impossível fazer isso se você não tiver um monte de tecnologia mas a gente não pode esquecer disso uma coisa que eu acho que tem acontecido muito é que a gente está vivendo uma cultura de ferramenta uma cultura de ferramenta maior que a disciplina e aí às vezes os clientes procuram a gente e falam assim eu tenho um desafio aqui que eu preciso integrar minha DMP no meu CMS para fazer modelos preditivos para o meu call center e eu falo para cara não é isso que você precisa me conta aí de verdade o que você precisa você precisa ter uma visão única do seu cliente você precisa conseguir ativar esse cara em todos os canais vamos dar dois passos para trás vamos focar na disciplina lembrar o que é marketing lembrar o que a gente quer fazer e usar a tecnologia para isso e aí a indústria fica colocando essas coisas para a gente aqui eu não sei a maioria de vocês já deve ter visto um gráfico parecido como esse que coloca um monte de logo de um monte de empresa que faz um monte de coisa esses três emoticons aqui embaixo representam o meu sentimento em relação a esses gráficos eu tenho verdadeiramente vontade de vomitar porque eles fazem um serviço enorme para a indústria são coisas que vendem complexidade a tecnologia por definição é o conhecimento da técnica a melhor forma de se fazer uma coisa e não existe coisa no mundo cuja melhor forma de se fazer seja isso não tem o que existem hoje é um monte de tecnologias para resolver um monte de problemas mas você precisa lembrar o que é que você está querendo fazer e escolher a ferramenta certa para o que você está querendo fazer a tecnologia a ferramenta o dado são ferramentas para que você resolva as suas estratégias a gente não pode esquecer disso então como que a gente pensa lá eu lidero dentro da FBiz a FBiz é uma agência uma agência de publicidade mais digital mas uma agência de publicidade mas dentro da FBiz eu lidero uma iniciativa que chama Marketing Tech que é uma consultoria é uma consultoria de tecnologia para marketing então é isso boa parte do meu trabalho tem a ver com isso que a gente vai falar agora eu pego esse monte de ferramentas e tento organizar isso do jeito que eu acho que faz sentido para o marketing o que que é as suas ferramentas os seus dados eles tem que te ajudar a se comunicar com o seu cliente e hoje para isso você tem ferramentas que te ajudam no conteúdo como é que eu vou publicar conteúdo como é que eu vou aparecer para o meu cliente tem ferramentas que te ajudam em dados e analytics e tem ferramentas que te ajudam a se comunicar ativar essa pessoa eu olho para o que eu chamo do stack perfeito o stack de tecnologias que você tem que ter e penso assim olha se eu fosse um marqueteiro completo que fizesse tudo quais são todos os componentes que eu preciso ter para isso e aí a gente divide lá em ferramentas que você precisa ter e ferramentas que a gente chama de enablers que são ferramentas que te ajudam a fazer coisas que você poderia fazer sem às vezes um enabler é muito mais importante do que uma ferramenta que você precisa ter mas o conceito aqui é o seguinte se eu não tiver por exemplo um gerenciador de conteúdo eu não sou capaz de gerenciar conteúdo eu preciso alterar código fonte se eu não tiver por exemplo uma ferramenta de asset management eu sou capaz de publicar conteúdo eu vou ter que controlar direitos de imagem na mão eu vou ter que fazer coisas que são chá mas eu sou capaz então a gente divide assim então eu pego essas ferramentas não vou ficar passando cada uma delas aqui mas fala assim olha você como marqueteiro precisa ter ferramentas para conteúdo publicar sites publicar aplicativos publicar em redes sociais ferramentas que te ajudam a capturar analisar armazenar processar sindicar dados e você precisa ter ferramentas que te permitam ativar esses dados então eu crio um monte de caixinha e falo para os clientes vamos pensar na sua estratégia vamos pensar no que você quer fazer e vamos ver quais dessas caixinhas são importantes para você e aí a gente vai em cada um dos logos das empresas que fazem isso e ver quais caixinhas cada logo ocupa e aí vamos escolher juntos uma, duas, três, quatro ferramentas que dêem conta da sua estratégia toda porque senão tua vida passa a ser administrar ferramentas e mais do que isso muita gente vem o cara está começando lançou o e-commerce ano passado a companhia está começando a entrar nessa cultura vem num evento como esse volta para casa desesperado angustiado falando eu preciso instalar uma DMP começar a fazer modelos preditivos e eu também não acho que é por aí eu acho que tem uma ordem de se fazer as coisas o primeiro momento todo mundo precisa cuidar de mensuração eu estou coletando meus dados direito eu estou organizando eles direito eu confio nos meus dados se você não confia nos seus dados eles não te servem para nada eu tenho um caso aí de uma empresa que a gente trabalhou junto que fez um super projeto de atribuição e no fim do projeto a gente parou olhou para trás o cara virou para mim e falou putz, mas eu acho que a mensuração está errada e aí você joga tudo fora porque tem que ter uma ordem as coisas depois que você está medindo você tem que colocar a sua ativação ou seja sua mídia seu e-mail seu tudo o que você faz em ferramentas você tem que usar ferramentas para fazer sua ativação porque se eu tenho dados confiáveis e ferramentas para fazer ativação eu posso juntar essas coisas e começar a integrar então se eu tenho dados confiáveis eu crio segmentos eu tenho meu e-mail minha mídia meu site tudo em ferramentas eu consigo integrar essas coisas de um modo que todos os canais enxergam os mesmos dados os mesmos segmentos e as mesmas ferramentas e só aí eu vou chegar num estágio que hoje é o que eu acho que é a maturidade que é você conseguir ter uma visão única do cliente a partir dessa visão única do cliente ativá-lo em todos os canais de forma integrada mas você não consegue fazer isso se você não mensurou direito não confia nos seus dados e não tem ferramentas de ativação então para encerrar esse pedaço eu acho que são essas as quatro coisas que a gente tem que fazer primeiro pensar bem qual é a estratégia muita gente sai fazendo sem pensar o que está fazendo então vamos pensar bem definir onde a gente quer chegar qual o caminho que a gente vai percorrer vamos escolher ferramentas de acordo com essa estratégia não de acordo com os problemas que a gente tem hoje a tendência é assim estou com um problema neste pedaço me vem alguém que vende essa ferramenta eu compro essa ferramenta a ferramenta você tem que pensar que você vai estar com ela por muito tempo então vamos escolher ferramentas que tem a ver com a estratégia futura não a ver com os problemas presentes aí sim comece a integrar os seus canais e com calma dando um passo de cada vez vou direto ou para por aqui para por aqui então tá bom então esse é o primeiro pedaço aqui Cristiano o que o o Raiz está comentando e ele falou um ponto importante que a gente vem discutindo desde o primeiro dia até agora no finzinho do evento que é a identificação né então identificar a pessoa então um dos um dos passos que o Raiz estava comentando a gente saber quem que é o cliente identificar e o pessoal fala é DMP e ponto mas como funciona isso como como que eu consigo identificar essa pessoa na e aí se você puder um pouquinho mais técnico como que isso funciona no meu no meu site na minha plataforma e se você puder explorar um pouquinho mais o que você comentou sobre as informações de terceiros o que que isso traz de benefício e como que a gente pode utilizar legal vocês estão me ouvindo bem? não tá ligado? tá agora bom quando a gente fala desculpa em compreender comportamento do ponto de vista talvez até um pouco mais técnico uma DMP ela faz isso de duas maneiras e aí eu tô generalizando tá porque aí como tudo na vida em qualquer mercado eles tem DMPs e DMPs então genericamente a gente tem uma abordagem probabilística baseada em algoritmos que eles são capazes de observar navegação que tá perpassando vários ambientes eventualmente ambientes proprietários de uma única marca ou ambientes diversos de diversas marcas ou por exemplo publishers diferentes onde você consegue então coletar esse comportamento que possa ser processado por algoritmos a ponto deles com uma margem muito grande de confiança em geral acima de 95% determinarem que com base naquele comportamento de navegação por exemplo em websites aquele indivíduo pode ser classificado como um fanático por futebol ou um esportista já que a gente tá em época de Olimpíada então isso é uma é uma abordagem probabilística e baseada em algoritmos que fazem isso observando milhões de páginas que eles são capazes de separar o que é publicidade o que é conteúdo o que é densidade de conteúdo e texto contexto semântica pra automaticamente fazer esse tipo de trabalho massivamente e a beleza disso é que tem que ser feito em real time porque as pessoas mudam de comportamento a todo instante e eventualmente dependendo da classificação que a gente tá dando pra ela ela tem que também ser reclassificada obviamente que a classificação mais demográfica é um homem ou uma mulher ou um comportamento masculino ou feminino ele é menos volátil há que se ter uma mudança drástica e consistente no comportamento pra um algoritmo reclassificá-lo mas quando a gente fala por exemplo numa intenção de compra de um tênis ou um carro a gente sabe que a recência disso é muito crítica pra aquela classificação fazer um não sentido numa campanha muito bem aí existe uma segunda abordagem que a DMP também é capaz de fazer e essa segunda abordagem ela é muito mais baseada em regras de negócio do próprio gestor da própria estratégia que tem lá suas convicções então nesse momento a DMP ela se coloca de forma mais agnóstica vamos dizer assim e ela estabelece ali uma interface em geral amigável onde você pode baseado em todas as fontes de dados que foram conectadas no projeto como o Reis falou fontes de dados que sejam relevantes pra aquele projeto e confiáveis baseado nessas fontes você ter como se fosse um formulário um filtro onde você vai definir quais fontes de dados sob quais critérios você vai utilizar pra estabelecer a configuração de um dado cluster então digamos olha eu quero marcar aqui pessoas que eu vou chamar de fãs da minha marca tá isso pra mim vale muito porque os fãs da minha marca se eu interagir com eles e souber impactá-los no buscador ou no portal X putz eu vou arrebentar de vender ou de falar com esse cara isso vai impactar bastante no meu negócio então como é que você define fãs da marca ninguém melhor do que o próprio gestor a própria estratégia do negócio pra definir isso uma DMP nada mais é do que um software ela não vai saber entrar nesse mérito então volta aí a importância da estratégia mas uma vez que tem essa clareza você define então na plataforma que regras são essas e essas regras então vão estabelecer a tal da configuração do cluster ou do custom audience ou como a gente queira chamar ou seja é um cluster customizado onde o sistema vai automaticamente buscar pessoas que no momento que ela está passando pela interação por um ponto de contato onde a DMP está integrada onde ela está podendo coletar aquele dado daquele indivíduo ela vai confrontar com aquela regra de negócio as regras de negócio e falar assim esse indivíduo pode ser classificado no cluster fãs da minha marca e aí você vai populando esse cluster ou quantos clusters você queira ter na sua estratégia para depois fazer bom uso disso e essa abordagem então ela depende exclusivamente do gestor e ela é absolutamente customizável projeto a projeto cada projeto naturalmente tem suas regras de negócios próprias e Cristiano e aí eu tenho na DMP esse mapeamento da segmentação e a gestão da segmentação como você falou e eu consigo voltar para todos os canais que nem o Raiz comentou na minha estratégia os canais que eu vou escolher para trabalhar e a gente falou muito de omnichannel aqui durante as apresentações a DMP permite não só receber o dado mas aí voltar essa clusterização avisando a ponta que aquele cliente cai numa clusterização exato acho que talvez esse seja inclusive um dos grandes diferenciais da DMP ela não tem amarras em relação a onde e nem de que forma você vai utilizar esse dado e nem exclusividade de plataforma exato ela é agnóstica então em geral ela vai estar conectada a diversas outras plataformas por nativamente uma DMP ela já deve estar conectada a todas as principais plataformas onde você quer ter o uso desse dado seja plataformas mais analíticas ou plataformas mais de de veiculação de compra de mídia de ativação e a partir disso você vai fazer o uso do dado de maneira proativa e eventualmente na própria DMP você tem uma camada analítica que pode ser bastante suficiente para as suas necessidades de tomada de decisão de insights para fazer esse uso do dado também do lado mais de gestão estratégico e no final existe sempre projetos que eventualmente demandam uma conexão específica com a plataforma específica e uma DMP por princípio deve ser suficientemente flexível para permitir essa customização e essa integração com teripares que possam ser utilizados falando exatamente disso a gente tem muito na plateia varejistas que tem loja física e loja online eu consigo somar essa clusterização outras informações minhas que não sejam online ou que não sejam informações que eu capturei na navegação como da loja física ou de venda na loja física é possível fazer isso? em geral esses dados eles estão concentrados num banco de dados associado ao seu CRM então a gente até já tem um software rodando para isso que vocês gerenciam a questão toda é que esse dado ele está de alguma maneira morto ali ou com difícil uso sobretudo do ponto de vista de ativação o que uma DMP é capaz de fazer é se conectar ao seu CRM esse dado que está vindo de histórico de vendas de um PDV por exemplo enfim ou de outras tantas fontes e a gente estabeleceu o processo que a gente chama de on-board desses dados ou seja traz os dados de fora para dentro da DMP esses dados que ele tem uma natureza mais offline eles antes de mais nada passam por um tratamento de anonimização então existe uma série de protocolos de segurança para que quando esse dado seja tratado do lado da DMP e levado para outras plataformas essa DMP possa blindar para vocês a segurança desses dados e a confidencialidade e a privacidade desses dados uma vez que esses dados estão dentro da DMP aí eles passam por um processo de matching o processo de matching é fazer com que esse dado que é um registro como um CPF um e-mail qualquer que vai virar na verdade um hash um ID criptografado na DMP ele possa estar associado a um indexador que permite ele ser transportado e usado numa campanha esse indexador hoje tradicionalmente numa campanha web em desktop ou em mobile web é o cookie então tecnicamente a gente vai associar um registro do CRM a esse desculpa esse cookie eventualmente para campanhas em NAP o indexador é o device ID não é o cookie mas aí já é mais uma série técnica que vai de ambiente ou device para device para DMP fazer essa integração feito o matching ou seja feita essa associação entre o registro do CRM offline e o cookie ou o device ID automaticamente todas as qualificações que você possuía dentro do seu banco de dados por exemplo a pessoa com histórico de comprar mais com maior frequência de compra que tem um índice de fidelização maior um lifetime value mais relevante para vocês vocês direcionarem uma campanha em vídeo numa plataforma multimídia para impactar esse cara de maneira totalmente diferenciada personalizada legal e aí Raiz vou pedir para você me ajudar aqui pegando isso que o Cristiano está falando e aplicando a estratégia que você comentou na primeira parte a gente acaba às vezes usando isso de uma maneira completamente errada às vezes a gente não entende em que momento de vida esse cliente está e na apresentação de botes surgiu um tema que depois ele foi recorrente no dia de hoje que é a humanização da mensagem ou seja conseguir não pegar um bando de dados que eu tenho aqui e falar esse é o segmento do cara deixa eu metralhar ele como que isso encaixa na estratégia do cliente e na estratégia geral da empresa tá bom bom a gente não combinou essa pergunta eu não sou não sou idiota de querer falar de dados e tecnologia com crise com Nasser aqui então eu puxo sempre o assunto para o meu lado aqui mais da estratégia e mais do marketing eu posso ignorar o reloginho ali pode tá bom eu acho que assim o feijão com arroz da coisa é que dados e tecnologias vão ajudar a gente em mídia especificamente a usar melhor aquilo que a gente comprou e a comprar melhor acho que esse esse é o feijão com arroz esse é 90% do trabalho é isso que tem que fazer para gastar melhor o seu dinheiro para ter melhor retorno mas isso tem muita gente melhor que eu para falar o que eu acredito profundamente é que cada vez mais esse tipo de uso de dados vai ser mais acessível mais inteligente mais automático mais preditivo mais tudo tem muita gente muito boa trabalhando em muita tecnologia e plataformas para fazer esse tipo de otimização através de algoritmos e não através de pessoas e se eu olho uma tendência eu não consigo acreditar que a gente ficar fazendo otimização de mídia é algo que vai acontecer por muito mais tempo tem uma frase famosa que é do esse cara que tem um sobrenome impronunciável Jeff Hammerbacher que ele ele é tido como um deus do data science como o cara que inventou o termo data science eu não sei se ele é isso ou não é isso mas ele falou uma frase que ficou famosa no Vardo do Silício que é as melhores mentes da minha geração estão pensando em como fazer as pessoas clicarem em anúncios e isso é uma porcaria o tema dele o argumento dele era que era muito triste que na Califórnia Google e Facebook estivessem contratando todas as pessoas incríveis que tinham cabeças de dados porque essas pessoas poderiam ter usos muito melhores em outros lugares do meu lado que não estou aqui para defender o sindicato dos cientistas de dados eu não acho necessariamente triste ou não eu só acho que eu não quero estar eu na posição de competir com esses caras que estão lá fazendo isso em larga escala para tornar acessível para todo mundo e aí o que eu acho que a gente tem que voltar a pensar é que dados e tecnologias são ferramentais para a gente para executar estratégias e o marketing tem a ver com pessoas a gente tem que voltar a falar de pessoas não de cliques não de segmentos e pensar em como a gente vai fazer isso e aí eu pego esse meu cliente que eu amo que eu acho o cara mais sofisticado que tem que faz as coisas mais incríveis que tem então precisava pegar um exemplo para falar mal eu pego deles porque aí são não tem como falar eu uso essa conversa na Netshoes desde sempre porque eu acho o seguinte eu não sei se alguém aqui já passou pela triste experiência de querer comprar uma esteira de corrida para usar duas, três vezes abandonar em algum lugar da sua casa mas é muito difícil comprar uma esteira de corrida num site e uma esteira de corrida é só um exemplo se você vai lá e busca esteira de corrida você vai ver um monte de fotos e as fotos são todas assim todas tem cara de esteira variação de preto ou cinza algum tom você tem quatro cinco páginas disso e elas podem custar de quarenta mil reais a duzentos reais é verdadeiramente impossível para alguém que não é um especialista no assunto escolher uma esteira num site se eu vou numa loja física paro numa esteira olho seguro vou para do lado olho seguro vou para outra e vou saindo da loja o vendedor me pega pelo cangote e fala peraí vem aqui deixa eu te ajudar o que o senhor está precisando vamos ver se eu vou num e-commerce eu clico em uma clico em duas clico em três o cara já tem essa informação e a melhor coisa que a gente sabe fazer é isso é continuar perseguindo esse camarada com a mesma esteira que ele já não soube comprar o retargeting é um exemplo de uma coisa que funciona maravilhosamente bem mas os dados que dão base para o retargeting para tantas outras coisas eles também permitem que a gente faça coisas muito mais legais que isso eu não estou falando que não é para fazer o retargeting mas o retargeting funciona para um certo tipo de coisas neste caso o camarada no caso eu está obviamente em dúvida ele precisa de ajuda e se eu vou no google depois e falar assim como que se escolhe uma esteira de corrida vai ter um monte de gente me dando essa ajuda e neste caso não vai ser a net shoes e eu estou falando da net shoes mas nenhum varejista faz isso direito então assim como que a gente como marqueteiro consegue entrar nesse dado consegue olhar para esse dado deixar a tecnologia deixar o cristiano e deixar tantas outras pessoas processarem e fazerem esse trabalho árduo aí de otimização e de segmentação para a gente e voltar a pensar em estratégia porque é muito valioso você saber que um cara quer muito comprar uma esteira e é muito valioso você saber que ele visitou três e não sabe qual comprar e a gente tem que usar tecnologia dados e ferramentas para chegar com a mensagem certa para esse cara então acho que aí para 10, 15% das nossas comunicações sempre vai ter espaço para humanizar de novo para lembrar das pessoas e deixar a tecnologia processar e fazer o trabalho duro aí dos outros 90% então takeaway para mim aqui é lembrar de pensar como um ser humano e usar a máquina para executar a gente não pode deixar a máquina pensar para a gente acho que muitas vezes a gente esquece disso obrigado Raiz e pegando pegando então juntando essas duas coisas juntando as ferramentas que a gente tem disponível e a gente conversou ontem sobre desenvolvimento e plataformas hoje as a service Heroku Blue Mix que eles conseguem hoje disponibilizar para você o melhor algoritmo do mundo para você juntar dados e fazer isso como você falou não preciso ficar estressando para fazer esse tipo de coisa e consigo entregar isso de maneira rápida se vocês dois pudessem falar assim o primeiro passo tanto na ferramenta para eu começar a usufruir melhor da DMP e tanto na estratégia e aí começando pela estratégia qual o primeiro passo para começar isso para começar esse trabalho bom vamos lá eu tenho uma frase que eu adoro que fala assim design right so data will be there então a primeira coisa assim desenha direito para você ter os dados que você precisa para mim a primeira coisa assim onde eu quero chegar e quais são os dados que eu vou precisar para chegar lá para mim esse é o ponto de partida fundamental o segundo é fazer as suas escolhas de tecnologia para você acreditar nelas não ficar trocando o tempo inteiro achando que a próxima vai resolver o problema a próxima só vai resolver um problema e trazer novos então escolhe o seu parceiro e trabalha com ele para resolver os seus desafios para mim se você tiver um objetivo claro captar os dados que você precisa do começo se juntar com duas três empresas que vão te ajudar do ponto de vista técnico processual enfim ferramental para fazer o que você tem que fazer eu acho que é isso a tecnologia vai evoluir se os seus parceiros não evoluem aí com calma com parcimônia você vai achar novo mas saber o objetivo e ter os dados eu acho que é o principal legal Cristiano para começar o uso de gestão de segmentação qual que é o primeiro passo para começar bem eu reforçando aqui acho que o ponto do Raiz é ter clareza em objetivos a gente se depara com projetos em diversas indústrias com e-commerce com enfim players de todos os setores e eu não vou dizer que é dificuldade mas é é recorrente a gente voltar ao tema você tem claro os seus objetivos você sabe onde você quer chegar se você não tem isso claro não vai ter estratégia ou plataforma que fique de pé dentro do seu negócio e eu costumo dizer que quando você adota uma DMP você tem que ter uma visão de um maratonista e não de um corredor de 100 metros rasos eu estou eu estou íntimo de Olimpíada deu para ver mas é verdade mas embora embora seja absolutamente possível você estabelecer objetivos de curto prazo quick wins para materializar o valor daquela implementação que é custosa ela exige energia dos dois lados por mais fácil que os provedores as soluções tentem trazer como plataformas para fazer algum tipo de integração então eu acho que é isso o ponto de partida é ter um objetivo claro ter uma visão de longo prazo os algoritmos e todas as regras de negócio a coleta de dados e as clusterizações elas são tão mais ricas e precisas à medida que você tem tempo de maturação para que tudo isso rode e processe até porque o ciclo todo ele passa por eterno aprendizado a gente tem que a gente tem que desmistificar algumas coisas que assim ah legal eu quero ter ressalto de curtíssimo prazo mas eu não quero aprender com os erros você erra o tempo inteiro e a chave do que a gente consegue observar dos clientes que são mais bem sucedidos no uso de DMP são aqueles que sabem aprender com os erros a todo instante e o tempo inteiro estão testando novas novas fórmulas para com sorte acertar mais então acho que essa é uma abordagem bastante efetiva vamos abrir para perguntas quem tem pergunta para fazer por favor levanta a mão oi 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 está me ouvindo aí vocês estão me ouvindo ok ok tem algumas perguntas mas você é bem rápido primeiro caso o último caso que você mencionou ali no Netshoes qual seria a solução do seu ponto de vista vamos lá o caso que eu estou mencionando é onde você tem um dado que é muito rico e você não está usando ele na profundidade na riqueza que você deveria então acho que assim a Netshoes está fazendo muito direitinho assim como quase todos os outros varejistas de usar 90, 95% desse dado para fazer aquilo que em escala tem maior eficiência que neste caso é o retargeting então o cara visitou um produto e não comprou o retargeting é a coisa mais eficiente no caso de produtos de alto valor então ali tem esteira de 40 mil reais de 10 mil reais esse é um ticket muito alto é um produto de grande valor eu acho que é papel dos times de marketing identificar esses segmentos que são profundamente valiosos usar dados e tecnologia para se comunicar com ele então assim eu vou descobrir qual é a melhor forma talvez a melhor forma eu criar um vídeo que é um guia para escolher esteira e eu vou gravar isso e eu vou veicular uma campanha programática de vídeo para pessoas que visitaram mais de uma esteira e não compraram com essa mensagem de conteúdo e eu vou tentando acertar até ver que isso começou a vender quando isso começou a vender eu coloco no automático e aí eu vou para o próximo segmento e para o próximo e para o próximo e para o próximo eu acho que assim neste caso onde você concluiu que o cara não sabe comprar uma esteira ficar esfregando a esteira na cara dele não vai ajudar ela a comprar então nesse caso uma próxima tentativa seria conteúdo na minha opinião lembrando o comentário que o Raiz fez sobre o momento então o ciclo de vida do cliente em que momento que o cliente está do processo de compra e aí usar a segmentação e que nem o Cristiano falou o timing o tempo o dado isso vocês vão aprender ao longo do tempo quando trabalhar com o dado ele é perecível então a informação em que momento o cliente está e adequar a comunicação e a ação de marketing é o que resolve ou que no exemplo que o Raiz deu que resolveria o problema desse exemplo só mais uma rapidinha a DMP ela não está acessível ainda para qualquer tamanho de e-commerce correto? Cristiano? eu não diria que ela não está acessível ela eu acho que cada tamanho de negócio e isso independe de ser e-commerce ou não ser e-commerce tem que ter uma clareza do que ele quer tirar de proveito de uma plataforma DMP certamente uma plataforma completa com todas as funcionalidades ela talvez seja demais para uma grande maioria de empresas que não tem capacidade para tirar todo o proveito de uma plataforma tão completa então o que a gente costuma dizer é que há que se entender quais são as pílulas de funcionalidades que uma DMP pode ser útil para esse ou para aquele projeto e hoje na nossa experiência a gente tem clientes que estão exatamente nesses dois universos em toda a América Latina onde a gente atua seja clientes mais maduros e talvez mais robustos estruturados para conseguir trabalhar uma DMP de ponto a ponto desculpa eu estou respondendo mas não estou enxergando quem que fez a pergunta se puder mas falando mais assim concretamente o investimento mínimo é alto ainda correto? é de novo acho que depende se a gente está falando de uma DMP completa você tem um investimento mais alto de fato mais relevante que portanto vai justificar e até exigir uma mobilização maior da empresa se você estiver trabalhando com fragmentos com pílulas dessa DMP com funcionalidades que são mais específicas para o seu negócio e pontuais é possível você ter uma precificação adequada ao seu bolso e ao seu objetivo tem outro negócio só para também deixar claro que é o seguinte até foi uma pergunta que o Nasser fez e eu respondi pela metade uma coisa é você usar a DMP do ponto de vista de gerenciar os seus dados e nessa ótica como eu falei você tem diversas funcionalidades que podem ser mais ou menos pertinentes por exemplo eventualmente você não está no momento de embarcar o seu CRM na DMP isso por si só é uma feature complexa e que tem lá o seu custo então eventualmente você pode eliminar do projeto num primeiro momento essa funcionalidade para deixar ele mais sob medida para a sua necessidade atual e a outra coisa é que quando você vai para o consumo de dados na hora de usar isso numa campanha por exemplo esse consumo em geral ele está precificado no CPM no custo por mil requisições em volume de requisições da plataforma então isso é em geral precificado na mesma dimensão do volume que você está preparado para investir e fazer o seu negócio rodar então sempre tem uma certa proporcionalidade a dimensão do seu negócio mas se não houver essa estratégia essa clareza principalmente do lado do seu provedor de quem está oferecendo a solução essa transparência de como você pode contratar você pode realmente estar contratando alguma coisa muito maior do que a sua na cidade ou simplesmente falando não para uma solução que poderia ser super adequada para você mas que você acaba evitando achando que ela não é o seu bolso deixa eu só dar uma complementada a gente a gente falou nas apresentações anteriores sobre plataformas a serviço micro serviços e tal e tem uma antes de você aí a experiência de quem já implantou uma DMP e passou por isso e usou uma DMP você pode começar antes captura de dado e testar essa segmentação desse dado de forma custo zero você tem analytics você tem google tag manager você tem um data layer de informação que o google na versão free dele te oferece que qualquer desenvolvedor com quatro linhas de código consegue criar uma tag que baixa esse dado e guarda pra você num banco de dados e você com 10 dólares por mês na amazon consegue guardar esses dados seis meses de navegação do seu site tranquilamente e você sozinho começar a trabalhar esses dados isso vai te dar um teste a gente falou muito aqui de pega um exemplo e faz um teste completo e hoje você consegue fazer isso sem gastar quase nada aí feito isso você vai entender o resultado que traz e começa a se preparar melhor para um investimento um pouco maior como uma DMP deixa eu até advogar em favor da Teo aqui a gente tem exatamente uma abordagem inicial que permite gratuitamente se ter um primeiro contato com a versão bastante light da plataforma para criar essa sensibilidade aí naturalmente você vai querer usar as outras funcionalidades mais alguma pergunta aqui pessoal queria agradecer o Cristiano e o Pedro eles vão estar aqui disponíveis se vocês quiserem tirar dúvida aqui no canto obrigado